O meu que cê derrama em mim Te ver, beijinha Só me beija com o calor Vento preta, por favor Fala o que cê quer de mim Meu corpo no teu tá facinha Sempre que me chama eu vou Vento preta, por favor Fala o que cê quer de mim Te olhar nos olhos parece o infinito Eu bati a nave quando vi o seu sorriso Eu perco tudo, fico fraca, baby, mas não ligo E se importa com o que eu falo, então vem comigo Gosta de coisas tão simples como eu Bebe do que já bebeu Gosta de contar a história e eu conto quem que perdeu Um alguém como você Quem teve a sorte fui eu De ter tempo pra chegar e contar o que cê me deu Fazemos o quarto, fica tão pequeno Sorrindo, falando dos sonhos, tudo é tão gigante Você de perna aberta, olhando pra mim eu tremo Eu sei que gosta porque reflete no seu semblante Cada palavra que sai da minha boca Fala no ouvido e te deixe louca A gente se encaixa como um moílua Deixa o passeio no meu corpo, cê abusa Não dizia O que a gente tem é sério Seu pensamento sempre um mistério Te quero e não nego, nega vem se entregar Só derrama em mim Te ver mexer Só me deixa com calor Vento preta, por favor Fala o que cê quer de mim Meu corpo no teu tá facinho Sempre que me chama eu vou Vento preta, por favor Fala o que cê quer de mim E por mais que eu não entenda nada daquele processo Eu tenho que respeitar E o maior foco de amor é respeito O maior foco de amor é respeito O maior foco de amor é só cê quer de mim E a verão de amor é umbolt